Fala galera, se liga só, onde eu tô hospedado aqui, depois eu vou fazer um tour pela casa aqui, mas deixa eu mostrar umas coisas bacanas pra vocês aqui. Cara, eu tô no centro da cidade, tá? Tô hospedado na casa de uns tios meus, né? Primos e tios, porque são irmãos do meu padrasto e meu padrasto tá com a minha mãe faz 27 anos já, então... Então aqui é um posto, eu tô aqui na casa deles, uma barrancharia. Ali, ó, naquele lugar onde tá vindo o carro, é onde eu falei que eu fazia as minhas caminhadas. E hoje à noite eu vou fazer uma caminhada lá e vou filmar pra vocês verem. Beleza? Aí vocês vão dar uma olhada. Mas olha só que massa aqui, ó. Como essa cidade é sossegada, mano. Ó, se liga só. Muito tranquilo. E aí é o seguinte, então eu vou fazer a caminhada lá e vou mostrar pra vocês, ó. Beleza? Galera, deixa eu mostrar uma parada massa aqui, ó. Eu cheguei aqui em 2014, em janeiro, quando foi em março, final de fevereiro, eu comecei a trabalhar aqui. Eu trabalhei nessa fábrica aqui, ó. Tá? Eles têm uma loja e tem corte e costura, uma facção e tal. E morei lá, ó, embaixo, nessa rua. À tarde eu vou passar por aquela rua e vou mostrar pra vocês aonde eu morei ali. Então eu morava ali. E dali aqui, menos de cinco minutos, eu tava no meu trabalho, que é aqui. Aqui tem já algumas agências bancárias. A Lara, que é o supermercado maior que tem aqui, provavelmente. Meu, mas é uma cidade muito top. Eu fiz muitos amigos. Pra quem não viu o vlog aí de ontem, que já tá postado aí, eu vou deixar nos cards pra vocês. Pra vocês verem, que eu falo que eu tenho uma ligação emocional com essa cidade, pra caraca. Então, fiz muitos amigos aqui. E agora eu tô vindo rever eles todos. Só que é o seguinte, hoje é feriado aqui, então tá tudo fechado. Geralmente já é calma, é tranquilo, assim, normal, tá? Mas por ser feriado, aí é mais calma, mais tranquilo ainda. Tá tudo fechado. Mas a partir de amanhã eu já vou encontrar os brothers. Já vou trocar umas ideias. Enfim, aí eu vou mostrar a cidade pra vocês. Ó, lá na esquina, lá à direita, tem a igreja onde eu frequentava. Fico coordenador do meu grupo de oração aqui. Cara, fiz muita coisa legal nessa cidade. Academia era aqui, ó. Só que depois eu já vou mostrar uma novidade pra vocês. Pra quem tá ligado, sabe que eu treino. E, meu, eu não poderia ficar uma semana aqui. Eu não poderia ficar uma semana sem treinar, né? Então, tipo assim, eu vou ter que... Tava preocupado como é que eu ia fazer, mas eu vou ter uma novidade pra vocês aqui no final desse vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês, beleza? Então é o seguinte, uma semaninha... Ó, eu vou só até a esquina só pra vocês verem. Eu tô no centro da cidade aqui, tá? E aí, o próximo corte já vai ser eu fazendo, provavelmente o tour pela casa lá, que eu vou aproveitar que a galera saiu, não tem ninguém. Enfim, mas essa semana eu vou começar aí nos meus amigos, enfim, vou rever a galera, trocar uma ideia, conversar com todo mundo. Mas é só pra vocês verem como é bonito aqui, cara, e calmo pra caramba, enfim. Uma cidade excelente pra se morar. Certo? Então, ó, da onde eu tava, eu tô vindo, cara, os carros ficam muito tranquilos, a galera é muito sossegada aqui. Eu morei três anos, difícil ver roubo, morte, essas coisas assim, homicídio e tudo mais, né? Enfim, é uma cidade excelente pra se morar. Eu recomendo, tá? Inclusive, eu voltaria a morar aqui. Tem até uma lenda aqui que diz que quem morou aqui e foi embora, geralmente sempre volta. Eu não desacredito porque, cara, gosto muito, eu voltaria a morar aqui sem problema nenhum. Ó, então aqui, onde a gente tava? Então já tava pertinho. Lá onde eu tô hospedado. Aqui, as coisas. Meu banco. E aqui, ó, pra lá é a igreja. Depois eu vou mostrar pra vocês a igreja lá. Beleza? Vocês vão curtir pra lá, bem legal. Tem uma praça aqui, uma praça, tem uma rádio ali, ó. Enfim, é tudo muito bem localizado, muito bem pertinho umas coisas das outras. E aí, nos outros dias, eu vou pra lá, pra aqueles lados. Vou mostrar pra vocês a igreja, onde eu frequentava e tudo mais. Que vocês vão curtir pra caraca. Beleza? É isso, então. Vlogzinho. Essa é a Diamante do Oeste. Muito da hora. Um lugar que eu gosto pra caraca. E... Vamos ver, né? Mas, enfim. Essa semana a gente vai estar aí. E vamos estar registrando pra vocês. Pra vocês verem. Tudo aqui. Que vai ser da hora. Eu vivi dois anos e meio aqui. Fui muito feliz. Aqui fiz muitos amigos. Muita gente bacana. E, meu... A loja da Max. Trabalhei... Trabalhava perto da minha casa. Vou mostrar hoje pra vocês depois. É... Ali. Onde eu corri. Hoje é noite. Antes de fazer um outro vlog aqui, vou... Onde eu... Fazia caminhada e tudo mais. E vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, cara. Gratidão pra essa cidade. Por a galera que me hospedou aqui há... Há um tempo atrás. Eu cheguei em 2014. Fui embora em 2016. E agora é 2021. Eu retorno pra cá. Pra poder rever a rapaziada. Enfim. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Que eu tenho uma novidade aqui. Só um pouquinho. Deixa eu virar aqui o celular. Centrão. Já tô voltando, mano. E é muito... Tipo, cara. Tudo muito próximo, tá ligado? Então... Tudo muito pertinho, assim. Muito da hora. Então, se liga. Vocês viram que eu saí daqui. Então, de tarde, eu vou fazer a caminhada lá. Vou mostrar pra vocês o lugar, tá? E... Outro dia eu vou lá mostrar aquela... Esquema da igreja que eu falei pra vocês. Só que, ó. Uma parada massa. Cheguei aqui preocupado com a academia e tudo mais, né? Porque antigamente, quando tinha, era uma academia particular. E daí eu não sabia como é que tava. Então, eu tô hospedado aqui, ó. E se liga, onde é a academia, mano? Deixa eu atravessar aqui antes que o caminhão passe. Até vou parar de falar aqui e esperar o caminho passado. Só um pouquinho. E se liga, mano. Então, olha que da hora. Eu tô hospedado aqui. E a academia é aqui, mano. Porra, na frente de onde eu tô, cara. E nós vamos poder treinar... De boas, né? Uma semaninha que eu vou ficar aqui. Então, vai ser... Da hora demais, cara. E olha que massa, mano. Onde eu trampava, porra, cara. Vamos gerar uma saudade maluca do céu. E é isso, cara. Essa é a diamante do oeste. São 5.200 habitantes, se eu não me engano. Centrando aqui. Estamos aí, bem felizes. Eu vou mostrar agora a casa pra vocês que eu tô hospedado aqui. Que é uma casa gigante, cara. Dá pra fazer uma república de boas aqui. Peraí, deixa eu me aparecer aqui pra vocês só um pouquinho. Cara, uma casa gigantesca. Porra, dá pra morar uma galera. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aproveitar que a galera não tá aqui. E é isso, meu. Então, vou tá aqui. Vou treinar aqui pertinho. Depois eu vou mostrar onde era a igreja. Vou mostrar lá, fazer a caminhada. Enfim, vocês vão ver tudo aqui, ó. Aqui é a entrada dela. Né? Tá? Aqui todo é de um dono único, tá? Todo esse espaço aqui. Então, aqui é a entrada dela. Aqui é a continuação aqui, ó. Né? A entrada. Aqui a gente já tem uma... Aqui tem todas umas portas, assim, que tipo, você entra num lugar e sai no outro e acaba saindo no mesmo lugar, ó. Então, a gente tava ali. Então, tem esse espaço aqui, ó, meu. Na lavanderia. Que é meio que fora da casa, né? Aqui. Aqui a gente já sai numa rua atrás, aqui, ó. É muito da hora também. E, ó, se liga. Então, tem esse espaço aqui. Aí o banheirinho. Aqui a gente vem. Aqui é onde a gente tava. Eu tava. Aí tem uma... Ops. Bati aqui. Tem uma cozinhazinha aqui. Bem tranquilinho. Uma salinha. Eles tão arrumando aí. Não tão mobilhando, enfim. Aqui onde é o... Um quartinho aqui, ó. Né? Aqui tem um outro quarto. Aqui tem um tio que tá dormindo. E... Essa noite ele teve que ficar de guarda aí pra uma parada que tá rolando. E ele tá dormindo ali. Mas ali também tem um quartinho. Então, é isso, cara. A casa é gigante, meu. Dá pra você hospedar uma galera. E estamos aqui. Diamante matando a saudade. É isso, meu. Da hora. Eu vou tentar... Vou conversar com o dono ali da academia amanhã. Pra gente fazer um videozão lá. Beleza? Fazer um treino lá e postar pra vocês. Então, é isso. Tudo pela casa. Um pouco da cidade. Tem caminhada à noite. Não esquece. Partilhe amanhã. Autos rolê. Autos paradas. E é nóis. Tamo junto. Valeu por estar comigo aí. Valeu. Não esquece. Mil inscritos, hein? Vamos chegar. Valeu, galera. Tchau, tchau.